Outra coisa, outro erro, que na verdade é o nosso quinto erro e que tem a ver com essa questão de nome também, é a escolha do pronome. Então, cuidado ao escolher os pronomes que vão ser utilizados como pessoas trans. Um pronome errado, Eric, pode invalidar a identidade daquela pessoa, não é verdade? Então, se eu chamo, por exemplo, uma mulher trans usando pronomes masculinos, pronomes que ela não quer que sejam utilizados, eu vou invalidar aquela identidade. E você vai atrapalhar completamente de cara a relação médico-paciente. Se você está se recusando a usar o pronome pelo qual aquela pessoa se sente à vontade, como é que essa consulta médica vai seguir em frente? Já começou o problema, já começou desde o início. E mais uma vez, qual é o problema de eu chamar pelo pronome com o qual aquela pessoa se sente à vontade? Isso vai mudar o que na minha vida? Nada. Mas na vida daquela pessoa, daquele paciente, vai. Vai finalmente estar diante de um médico que acolhe, que aceita. Então, de novo, do mesmo jeito que a gente está falando do nome social, é perguntar. Como você quer... Que pronome você quer que eu use? Eu já ouvi paciente me dizer que tanto faz. Pode acontecer de ter paciente que tanto faz. Porque cada pessoa é uma pessoa, cada cabeça é uma cabeça. Não, me chame de acordo com a minha identidade. Ou outros que dizem... Eu só quero... Já tive também paciente que disse... Eu só quero que me chame pelo pronome de acordo com a minha identidade. Por exemplo, é uma mulher trans. Então, está ali com o corpo masculino. A identidade é feminina. Eu só quero que chame por ela quando eu tiver o meu corpo feminino depois que fizer o hormônio. Por enquanto, pode chamar por ele. Porque, às vezes, a pessoa vai se sentir incomodada também de alguém falar ela, mas o corpo ainda ser tão masculino que vai... Todos os olhares vão girar para aquela pessoa e a pessoa se sente incomodada. Já outras não. Já outras pessoas já querem ter essa validação desde sempre, independente de fazer um hormônio. Então, isso varia muito de acordo com a pessoa. O que eu tenho que fazer é perguntar. E para fazer essa pergunta, a gente pode tentar usar perguntas neutras. Como você quer que eu te chame? Pronto. Em vez de como você quer ser chamado ou chamada. Porque aí você está usando o pronome antes de saber qual pronome deve usar. Exato, exato. Então, tem umas técnicaszinhas, uns bisus, uns macetes de você formular a pergunta. Perfeito. E, de novo, pode ser que você erre. Pode ser que você se atrapalhe. Principalmente naquele indivíduo que ainda não está fazendo hormônio, não está se vestindo de acordo com a identidade. Então, é um ato falho. Pode acontecer a pessoa dizer que quer ser chamada pelo pronome feminino e você, no meio da conversa, se distrair, porque está falando, por exemplo, ah, o risco do hormônio é esse. Responda alguma pergunta que o paciente fez, você se atrapalha e joga um pronome errado. De novo, o mundo não acabou. Peça desculpa. Pronto. A maioria dos pacientes vai aceitar seu pedido de desculpas e pula para frente, continua usando o pronome aí, é correto. Todo mundo erra. Eu já vi todo mundo errar, eu já errei. Por mais experiência, eu já usei um pronome sem querer errado. Pede desculpa e segue em frente. Então, vamos lá. Entenda o que é transgeneridade, né? Entenda que a condição de transgeneridade não é uma doença. Fique atento aí à diferença entre identidade de gênero e orientação sexual. Use sempre o nome social da pessoa trans e use também o pronome que ela escolheu pelo qual essa pessoa quer ser tratada. Acho que são dicas aí fundamentais que vão facilitar, pelo menos, esse primeiro contato com o paciente trans, no consultório, nos hospitais, em qualquer ambiente que seja. Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo. Tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda que você poderá conferir o nosso conteúdo completo.